Bom dia pessoal, bom dia. Aí mostrando pra vocês aí, ó, o palpite que veio ontem, né? Tinha passado vários palpites, o urso veio no primeiro prêmio, né? Deixei marcado já os bichos da Federal. O urso no primeiro prêmio, o 20 às 11 horas, às 2 horas veio o coelho, né? Que eu tinha passado. Aqui, ó, vou mostrar umas coisas pra vocês. No 20 veio a dezena 80 e veio a centena 980. O urso veio a dezena 90 que eu tinha colocado. E o coelho, o 10 mesmo, né? Tô passando aí pra vocês, pra vocês estarem vendo, tá? Vou mostrar pra vocês aqui a centena, tá? Onde ela veio, aqui no peru, ó. Ó, ó, 980, certo? Às 11 horas. Hoje. Dia 8 de 8 de 2024. Vou tá colocando pra vocês, pra vocês. Tá jogando, tá? Dia 8. É ele, o camelinho, tá? É o 30, dezena 30, 0429, 4030, 3731, 2632, 5831. 11, cavalo, dezena 42, 2642, 2244, 2541, 5042, 9443. Gato, dezena 55, 14, 94, 55, 6653, 9854, 0553, 6753. Macaco, dezena 66, 1731, 0553, 766, 766, 7368, 2066, 2031, dezena 80, 9078, 8980, 6778, 9280, 4477. Cachorro, cachorro, dezena 19, 591, 1871, 7219, 9219, 0720, 4017. Como vocês podem ver, eu sempre coloco bichos aqui, pra vocês estarem montando um terno, tá? Alternativo. Aí, terno de grupo, 08, 23, 05, 05, 14, 11, 02, 11, 17, 17, 14, 11, 08, 20, 17. Dupla de grupo, 0201, 05, 23, 23, 05, 14, 17, e 14, 11. Espero que todos aí tenham boa sorte, né? E que joguem da melhor maneira aí, pra poder tá acertando o bicho. Me ajude no canal, não custa nada, né? É só dar um joinha ali e tocar o sininho. Isso ajuda a fortalecer o canal, tá bom, pessoal? Muito obrigado, tá? E tenha uma boa quinta-feira pra todos.